Você precisa achar um caminho, você está meio escondido e você precisa vender muito. Você tem seus produtos, seus serviços, só que você não tem uma rota, você não tem um passo a passo, um step by step, um cronograma. E você acha que eu estou aqui por quê? Pensando em você. Você que é empresário, gestor de vendas e vendedor e precisa de dicas de como vender muito mais nos dias de hoje, então você está no canal certo. Seja bem-vindo ao maior canal de vídeos de vendas do Brasil. A TV do Vendedor, o único canal com quase 3 mil vídeos gratuitos para te motivar a vender, mas vender do jeito certo. Quer aprender? Bora brilhar. Vem! Muito bem-vindo, meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor. É, meu nome é André Ortiz, eu sou professor da FGV de gestão de vendas aqui no Brasil e de neurovendas lá nos Estados Unidos, na Florida Christ University. Mas eu sou CEO da TV do Vendedor e todos os dias eu te coloco aqui gratuitamente uma ferramenta nova para você vender muito e muito mais. Já pega o seu dedo maroto aí, já faz um favor para mim, por favor, né? É, manda ver aí o dedinho no like, já notifique aí no sininho para você ser notificado todos os dias dos nossos vídeos, assim como comente e compartilhe. A sua ajuda vai me ajudar muito a desenvolver novos e novos e novos materiais. O tema de hoje é como vender muito nos dias de hoje. Eu elenquei aqui cinco pontos para você pegar seu papel e sua caneta e também anotar o que lhe sirva, é o que lhe é útil. Então o primeiro item é esse aqui. Foque nos clientes certos e demita os errados. Demitir os clientes errados? Exatamente. Eu vejo muita força de vendas prospectando, atendendo e negociando com clientes que não te dão valor. Você vai fazer o que com esses clientes? Você vai gastar muita energia com o cliente errado? Para! Então você tem que saber qual que é o perfil ideal do seu cliente. Coloque no papel, junte aí a sua equipe e traça exatamente o perfil ideal e comece a demitir os clientes errados. Número dois, eu-keep ou equipe? Eu-keep é você sendo tudo hoje na empresa. Se você é o empreendedor que está começando, você é o eu-keep, não é mesmo? Ou se você já é um empresário, um comerciante, um lojista que tem uma grande equipe, então aí já é equipe. Mas seja o especialista naquilo que você vende. Ninguém deve manjar mais daquilo que você vende do que você. Você deve saber todas as características, os benefícios e as vantagens daquele produto ou daquele serviço que você oferece. Para de ser preguiçoso e preguiçosa. Nada de entrar na zona de conforto. Estude ad eternum. Todos os dias. Seja especialista. As pessoas não gostam de comprar de vendedores, mas amam comprar de especialistas. Número três, não tenha vergonha de pedir indicações. Isso mesmo, vou repetir. Não tenha vergonha de pedir indicações. Muitos empreendedores, comerciantes e lojistas, ao fechar uma venda, ficam vibrando. Olha, graças a Deus, venda. Só que esquece. Ele esquece que naquele momento, emocionalmente, esse cliente está na sua mão. Peça indicação. Olha, cliente, eu estou vendo que você gostou muito disso que eu acabei de vender. Quem que o senhor pode me indicar da sua faculdade, da sua academia, do seu bairro, do seu trabalho, da sua família? Peça o WhatsApp, peça o nome da pessoa. Legal? Número quatro, escale o seu negócio. E o virtual, o caminho virtual, ele é excelente para você escalar. O que é escalar? É você, não muito investindo em pessoas, mas com aqueles poucos recursos que você tem, você começar a ganhar mais dinheiro. Escalar, hoje está na moda, no mundo das startups, o nosso negócio é escalável, etc. Começa a estudar isso. Você escalar o seu negócio é você fazer muitas outras empresas surgirem dentro do seu modelo de negócios. E você ganhar mais com a mesma quantidade de recursos tecnológicos e de pessoas que você tem. Foque no escalar. E quinto, ofereça um serviço que a sua concorrência não oferece. Se alguém lhe perguntar agora o que você tem que a concorrência não tem, tem que estar na ponta da sua língua um serviço que você oferece. Mas esquece preço, qualidade e prazo, tá? Isso é obrigação sine qua non. Agora, um serviço que só você faz que a concorrência não faz, é por aí que o cliente vai gostar e vai te contratar muito mais. Até porque, olha só, sem ninguém ver, tá? Vender uma vez só para o cliente é fácil. Eu quero ver você vender para o mesmo cliente para o resto da vida. Esse é o nosso desafio. Olha só, eu espero que esse curto vídeo tenha lhe ajudado a pelo menos jogar algumas pulguinhas aí atrás das suas orelhas, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, peço de novo, dá um likezinho, comente, compartilhe. Aperte aí o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. E lembre-se que nós temos muito mais materiais para lhe ajudar. Tá vendo aqui abaixo o link do nosso curso completo virtual? Clica nele e venha aprender muito mais. Legal? Meu nome é André Ortiz, o eterno professor e aprendiz. Se você está sem brilhar, fica tranquilo, o mundo está esperando o seu brilho. Bora, bora brilhar!